A CIDADE NO BRASIL José? Eu achei que tu não ia voltar. Mas eu voltei. Isso que tu tá fazendo é muito feio. Não se pode trancar alguém assim num buraco. Eu não tô te trancando nesse buraco. Ele não tá me ajudando a sair. Eu trouxe comida. Eu não quero comida, José. Eu quero que tu traga alguém aqui, porra. Alguém me ajuda. Por favor, tem mais alguém aí. Seja alguém aí. Já te falei que não tem ninguém aqui. Hoje eu vou ficar até mais tarde. Eu não aguento mais ver a tua cara. Eu não aguento mais. Eu quero que tu vá embora e que tu me deixa aqui sozinha. Não fala assim comigo. Eu não gosto de ti. Mas eu sou a única pessoa que vem te ver. Tem mais alguém além de mim?